Fala galera, seu amigo indiano voltei de novo. Então use o que eu vou dar a você sinais que você tem que ver isso no seu relacionamento quando você está namorando com um indiano. Você tem que observar as coisas que essa coisa está no meu relacionamento ao não tem. Então você vai saber que é amor é verdadeiro ou mentiroso. Então antes de começar esse vídeo, por favor, deixe like e inscreva-se no canal se você está novo no meu canal. Então vamos começar o vídeo. Primeira coisa é positividade ou negatividade. Quando você entra nesse relacionamento, antigamente como que estava? Que você estava super feliz, mas assim que você entrou nesse relacionamento, então começou a dar muitos problemas. Que você sempre fica com estresse. Quando ele liga, quando ele fala, então sempre você fica com medo, algum estresse. Então você não está confortável. Quanto que você estava feliz antigamente, antes de entrar nesse relacionamento, então você está mesmo. Porque olha, o verdadeiro amor é que vocês dois devem ficar felizes. Você, olha, acontece, não sempre acontece, pessoa fica triste, fica ciúme, mas maior tempo, como que é a sua situação? Como que ele deixou sua mentalidade? Ele é boa para sua mentalidade? Ele não é boa para sua mentalidade? Isso você tem que ver no seu relacionamento, que é positivo ao negativo. Que sempre ele fala, ele chora, ele fala, que é coisa que fica, deixa você triste. Ali é engraçado que você está ficando feliz. Quando você está falando com ele, na noite, quando você volta do seu trabalho, então começa a falar com ele, você está ficando super feliz. Você está gostando de falar com ele. Isso pode ser no início, acontece que você está falando, eu estou sentindo bem, mas depois, com o tempo, você não está se sentindo bem. Isso você tem que ver, que é positivo, negativo, para sua relacionamento, como que é. Então vamos ver agora o segundo ponto. Segundo ponto é transparente. Quanto é transparente com você? Que ele compartilha todas essas coisas. Quando ele vem em frente de câmera, ele veja que, ah, eu não estou parecendo bonito, agora não vou ligar a câmera. Olha, no início, quando a pessoa começa a falar, pode ser ele indiano, brasileiro, mas eu estou falando aqui sobre indiano. Ele sempre vai tirar fotos com o clujo, vai mandar para você. Ele vai mostrar as fotos que são super bonitas, vai mandar para você. Vai começar a postar mais fotos no Instagram, no Facebook, vai começar a postar as fotos no WhatsApp status, que você veja ele. Agora você não está namorando. Agora somente vocês são amigos. Mas ele queria impressionar aqui. Mas assim que você vai namorar, assim que você vai começar, Então, quando ele é transparente, ele sempre fica assim preocupado para impressionar você? Ou ele é uma pessoa que, ah, como que ele parece? Ele vem em frente de você, você acordando. Oi, bom dia, eu sim, eu acabei de acordar. Então, vai começar a falar com você. Como que é? Se ele é transparente, ele não importa as belezas. Ele não queria impressionar mais você. Ele quer que você também fique assim, mesmo com ele. Então, isso aqui é amor. Porque ele não está impressionando você. No início, pode ser, acontece. Porque você não conhece pessoa. Quando você não conhece pessoa, você sempre mostra um lado melhor. Que eu sou assim. Eu sou um pouco no trabalho. Eu sou bonita. Eu sou bonito. Então, mostrando fotos, colocando fotos. No início acontece. Mas depois de um pouco tempo. Se ele está fazendo a mesma coisa. Se ainda ele está no seu relacionamento com você. Então, ainda ele não é muito transparente com você. Ainda ele está querendo impressionar. Mas ele tem medo de perder você. Quando a pessoa faz isso. Quando a pessoa sempre está impressionando a pessoa. Quando ele tem medo de perder a pessoa. Assim que ele confia em você. Você confia em ele. Então, você não precisa impressionar. Você vai aceitar o mesmo jeito como que ele é. Então, assim, amiga. Pelas duas coisas. Positividade, negatividade. Transparente. Quando a pessoa é transparente com você. Então, você pode saber uma ideia. Que como que o seu relacionamento agora. Está indo bem ou está sofrendo. Se ainda você fala que o Sumit é o seu brasileiro. Ele está indiano. Ele tem uma mentalidade diferente do que eu. Então, para isso eu estou aqui para ajudar você. Pela consulta eu vou ajudar você. Você manda mensagem no Instagram. Sumit. Eu quero fazer a consulta com você. Então, vou ouvir sua completa história. Vou analisar todas as coisas. Todos os seus pontos. Então, vou dar o seu dica ao plano também. O que você tem que fazer? Se ele está fazendo uma coisa assim. Então, o que significa na Índia? Por que ele está falando as coisas? Então, você vai ficar não aí. Olha, o que acontece quando as culturas são diferentes? A pessoa sofre muito. Porque de acordo com você é uma coisa certa. Mas de acordo com ela não é certa. Então, você vai começar a brigar. Você vai começar a falar mal de um outro. Então, vai terminar esse enunciamento. Mas isso não é solução. Você tem que ver. Como que podemos resolver esse problema? O que eu posso fazer? Então, por isso eu estou aqui. Pode mandar mensagem no Instagram. Fala, Sumit. Eu quero consultar com você. Eu vou marcar horário com você. Então, vou ajudar. Tá bom? Muito obrigado, pessoa. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo. Por favor, deixa like. Inscreva-se no canal. Então, sim. Eu vou fazer mais vídeos para você. Muito obrigado. Namastê. Obrigado.